Bem-vindos! Aqui é a Ana Nunes, do blog Asas da Mente, também do Floresta de Livros e do Caneta Gotel e Lápis, e hoje este é o meu primeiro vídeo timelapse, ou seja, este é um desenho que fiz no dia 21 de maio de 2011, eu gravei isto na altura, mas entretanto nunca cheguei a pôr o vídeo no YouTube e decidi colocá-lo agora para ser o primeiro que eu ponho referente ao blog Asas da Mente no meu canal do YouTube. Neste vídeo eu estou a desenhar uma personagem de um dos meus romances, a personagem chama-se Giza, e a primeira coisa que eu fiz foi desenhar lápis, que é como eu faço sempre. Portanto, neste caso, naquela altura eu usava praticamente só um lápis, julgo que só subindo dois-pé, se não estou em erro. E naquela altura eu ainda não tinha a minha caixa de luz, portanto ainda não usava. Depois de desenhar, o que eu fiz foi a arte final, e para a arte final eu usei as canetas que na altura tinha, que eram as canetas... da Stapler, Pigment Liner, for Drawing e Writing, eu usei a caneta 01, a caneta 005, a caneta 03 e a caneta 08. Na altura era esta marca que eu usava, e tinha ali uma, se repararem ali no canto, uma também da Sakura Micron, que era uma 01, Pigment Micron da Sakura, que é as que eu uso agora. Prefiro, prefiro, prefiro as da Sakura Micron, em vez das Statler, se bem que as da Statler também são bastante boas, e para outras, as grossas, eu até prefiro as da Statler. No caso, o da Sakura Micron eu usava para o cabelo, que era mais, naquela altura eu gostava do cabelo mais, eu sempre continuo a gostar, o cabelo mais, mais fino, mais delicado e a Sakura Micron são melhores para, para esse tipo de trabalho. Como veem, o desenho em si não é muito trabalhoso, eu queria só desenhar a personagem. Como ela é muito musculada, queria treinar, desenhar uma mulher mais musculada, e pronto, foi isso que eu fiz. Depois de terminar a arte final, isto, no meu caso, fiz a arte final por cima do esboço, porque naquela altura eu ainda não tinha a mesa de luz, não tinha muitas hipóteses. E então, depois, apaguei a borracha, o lápis que estava por baixo. A mão, se repanarem, não tinha ficado feita completamente, portanto, eu fui desenhá-la a lápis e depois passei novamente a caneta. Depois fui dando uns retoques no desenho, juntando algum sombreado, relacionando os músculos e as linhas. Eu, pelas vezes, demorava um tempo a fazer a arte final. Ainda demora um bocado, mas, assim, a ver isto em timeline, parece que demora ainda mais tempo. Depois de terminar as linhas, peguei numa caneta que eu tenho, que é da Ebbing 1200, o número 1, e fiz a sombreado por baixo do pescoço. E, por fim, peguei na caneta Tratomarker, Prominent Ink, e colorei as partes negras mais maiores, porque a ponta deste marcador, que este é um marcador, é mais grossa e permite-me colore as maiores superfícies a preto. E num preto que fica bastante bem preenchido. Há canetas que eu já usei que não usavam o mesmo preenchimento, e não ficava bem preto, ficava mais fincente. E eu não gostava tanto do trabalho. Depois passei, peguei numa caneta vermelha, mas ferográfica, aquilo não é bem caneta, mas ferográfica, que é uma Pilot GTEC C4. E isto foi uma escolha minha, risquei diagonalmente o cabelo. Em vez de eu colorir de vermelho, fiz as riscas, e depois fiz os olhos e os lápis. E, por fim, comecei a desenhar as asas, porque esta personagem tem umas asas de morcego, e comecei a desenhar as asas a lápis, e depois fiz a artesanal com a caneta Pilot GTEC C4. Que é uma 0.4. E fui trabalhando dessa maneira. Depois fui catucando com uns lápis de cor, vermelho e de outras cores, mas maioritariamente vermelho, para fazer os sombreados nas asas. E eu não quis, não quis dar grandes cores. O desenho seria maioritariamente para ficar com brancos, eu gosto muito dos brancos. E não era para ficar completamente colorido, era mais para ficar branco, mas com uns toques de cores. E foi isso que eu tentei fazer. Naquela altura, eu também não tinha nem os marcadores tão bons, nem os copiques, nem sequer os letras de set markers. E, por isso, comecei a usar, usei uns marcadores que tinha um branco e daqueles que se compravam para os meus anos irem à escola, que era o que havia. E por isso é que também eu não usei muita cor, porque estes marcadores não são de grande qualidade. E não usei muita cor de marcador, porque sabia que não ia ficar um trabalho tão bom que me gostaria. Se na altura já tivesse os copiques ou os tão bons, ou melhor ainda as letras de set, se calhar teria sido diferente. Mas com isto foi em 2011, ainda não tinha nada disso. Então também não quis arriscar a usar os marcadores em artifícios maiores. Entretanto também fui usando novamente o Edding 1200 para fazer umas sombras mais carregadas e por fim voltei a apagar e a usar os retoques finais. E pronto, é isto. O desenho final foi este, como digo, já é de 2011, já tenho uns 3 aninhos mais, por assim dizer. Portanto, mas ainda continuo a achar que é um desenho bastante competente. Em termos de pintura não dá nada de extraordinário, mas já vi espiar. Obrigado.